Antes de começar, remova o painel de acesso. Remoção Cuidado! Tenha cuidado ao desconectar os cabos das antenas de rede local sem fio do módulo. Um cabo ou conector danificado pode reduzir o desempenho do computador. Segure os cabos das antenas de rede sem fio com um pequeno par de alicates ou pinças e retire com cuidado os cabos das antenas de rede sem fio do módulo. Remova o parafuso Philips P1 que prende o módulo de rede local sem fio à placa-mãe, permitindo que o módulo se solte da posição de tensão da mola. Segure o módulo de rede local sem fio pelas bordas e puxe gentilmente para removê-lo. Substituição Alinhe a fenda do módulo de rede local sem fio com a chave no compartimento do módulo na placa-mãe. Mantenha o módulo de rede sem fio em um ângulo de 30 graus e insira-o no compartimento. Segure o módulo de rede sem fio e recoloque o parafuso Philips P1 para prendê-lo à placa-mãe. Observação Os conectores das antenas de rede sem fio são etiquetados como 1 e 2 e devem ser conectados às portas 1 e 2 correspondentes no módulo de rede sem fio. A antena frontal é a 1 e a traseira, a 2. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio, empurrando suavemente os conectores em suas portas no módulo de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio. Obrigado.